Mais um acidente de trânsito foi registrado esta semana em Rolândia. O piloto de uma motocicleta modelo Titã com placas de Rolândia sofreu uma queda na avenida Júlio Brás Damasceno, localizada no conjunto Tomina Gatani. Elcio Custódio da Silva, de 38 anos, teria tentado desviar de um cachorro, mas acabou atropelando o animal e caindo do veículo em seguida. Isso mesmo, a vítima lá tentou atropelar, estava transitando na via lá, o cachorro entrou na frente, ela atropelou esse cachorro e sofreu uma queda de moto ali. E essa vítima estava consciente, orientada, apresentando apenas escoriações nas duas pernas ali. A vítima estava tranquila. Aparentemente nada de grave, né? Não, não, nada de grave, apenas escoriações mesmo, os inferiores ali. Ele estava de moto, né? O que aí ajudou ainda mais numa queda. Sempre as pessoas que estão em motocicleta estão mais vulneráveis a cair, se machucarem, né? É, isso mesmo. A pessoa ali na motocicleta, ela vem a cair, fica mais vulnerável na situação ali, né? E sempre vem, pelo menos uns arranhões ali, vem sofrer, né? Essas escoriações, né? Então, a gente transportou para o hospital ali, para o Hospital São Rafael, para maiores avaliações ali pelo médico, né? É verificar, né? Se realmente estava tudo ok, se ele estava, né? Se estava tudo certo com ele. É, isso mesmo. Chegar no hospital lá, ele vai passar por exames, né? O médico vai avaliar ali, ver se estava tudo certo mesmo. Momentos antes do acidente envolvendo o atropelamento do animal, outra equipe do Corpo de Bombeiros estava no mesmo bairro, realizando o resgate de um cachorro de pequeno porte, que teria caído dentro de um boeiro. Se nós fomos acionados ali no Tominagatami, para retirar um cachorro que estava no boeiro. Quando nós estávamos retirando o cachorro do boeiro, o motociclista atropelou um cachorro. Infelizmente, tem muitos animais soltos na nossa cidade. Deveria ter uma ONG ou um órgão específico aí para cuidar disso. Animais soltos na rua, tem de monte. E tem pessoas que ainda cuidam dele na porta da residência. Mas isso não é o correto. O correto é que uma ONG recolha esses animais para um local adequado e para que não fique aí causando acidentes também com motociclista, com veículos, né? Ciclistas. O Corpo de Bombeiros ressalta que acidentes envolvendo animais de grande e de pequeno porte podem muitas vezes resultar em acidentes ainda mais graves. Nós estávamos retirando um cachorro do boeiro quando o motociclista bateu no outro cachorro. É muito animal. Tem muito animal solto na cidade. Alguém tem que tomar uma providência quanto a isso. Fora cachorro, nós temos cavalo solto no centro da cidade. Se eles não ligaram a próxima janela que tinha boi solto em cima da rodovia, pode causar um acidente grave, um acidente que tira a vida de alguém. Então precisa realmente que algum órgão tome conta desses animais soltos na rua.